Os dois jogadores que mais fizeram gols na liga deste ano estão no mesmo time, disputam uma vaga para a final e ainda por cima são amigos de longa data. São eles Keke com 21 gols e Café com 18, ambos do Atlântico de Erechim. E no gauchão, na liga gaúcha, vai ter os papéis. Ele é o artilheiro e eu sou o vice do time. Olha cara, eu não sou aquele cara de fazer muitos gols, mas este ano, graças a Deus, está acontecendo. Eu sou um cara mais de passar, sou um cara mais passador, de armar o jogo. E este ano vem acontecendo e a bola está entrando um pouquinho mais. Logicamente, eu estou muito feliz. Café é meu irmãozão, né cara? No meio do futsal, todo mundo já conhece, já meio que batizaram nas duas duplas, quase que perfeita do futsal. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado ele junto comigo. Desde 2012, jogamos a primeira vez na Crona, lá em Joinville. E de lá para cá, viemos a cada ano nos inovando, a cada ano pegando mais entrosamentos, fazendo jogadas novas. O Keke é como se fosse da família. Eu respeito e amo a família, assim como eu acredito que ele também a minha. A gente se dá super bem. Quando dá, a gente está sempre junto. As esposas estão sempre juntas quando a gente não pode estar. Quando ele chegou em 2013, eu cheguei em 2015. E desde que eu cheguei, ele me abraçou assim como ele fez com todos que chegaram depois dele. Foi assim que ele foi recebido. Quando cheguei, procurei receber todos que chegaram depois da mesma forma que foi recebido. Mas se você acompanha os jogos, já deve ter visto uma jogada dos dois que tem resultado em bons gols neste ano. Cara, é até difícil. Não tem muito o que explicar. É o que é esse movimento e eu toco a bola. É a defesa ficar um pouco mais esperta que de repente consegue. É só ficar um pouco mais atento, eu acho, né? Mas é meio que uma sintonia. Às vezes é muito da hora, ele só olha pra mim, eu olho pra ele, eu sei onde ele vai estar, ele sabe onde eu vou estar. É um balanço ali, aqui. A gente não pode deixar muita dica aí para os adversários não estar sabendo, mas... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri